Fala um outro então, vamos ver se vocês lembram. O 7, esse cara é legal. Olha só que legal. Você lembra que você tinha meio tom diminuto indo para o alvo? Então você pode fazer o meio tom abaixo, dominante, indo para o alvo. Quem que é esse cara? Si 7 que vai para dó. Depois tem? Tem o 4x7. Aí eu sempre falo assim, lembra do blues. O blues vai matar dois dominantes sem função dominante. Que é o 4x7 e o 1x7. Nossa, deixei junto aqui, mas tudo bem. O Fá 7 e o Dó 7. Pô, é fácil de entender porque no blues, por exemplo, funciona muito bem. O 1x4, o 5 é dominante, então ele já é dominante. Mas o 1x4, pode ir que funciona bem pra caramba. O 1x4, pode ir que funciona bem pra caramba. O 1x4, pode ir que funciona bem pra caramba.